A legislação, as normas técnicas, as leis, elas acabam, muitas vezes, delineando como é que o nosso mercado vai se comportar. De repente, uma nova regra indica a necessidade de um novo ensaio, de uma nova... Olha um exemplo bem claro, Moresk. A nova 6122, de 2019, ela indica que, para certos tipos de obra, passa a ser obrigatório uma consulta a um profissional geotécnico terceirizado, que não o projetista, para que possa averiguar, confirmar aquele projeto. Meu, isso é nicho de mercado. Isso aí, Moresk, é você observar um ponto específico da norma, ou do caso do DENIT, você consegue ver uma nova normativa, ou tornando como obrigatório um certo tipo de ensaio, como esse aí, ou uma consultoria. Meu, isso vai, isso vai influenciar, isso vai gerar uma tendência no mercado. Então, Moresk, eu, 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 a tua fala, ela é perfeita. Se você consegue observar que existem novas regras, novas, novos ensaios, novas possibilidades, e isso passa a ter uma obrigatoriedade que antes não existia, Meu, isso é um nicho de mercado que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. É, 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 e aí, Moresk, você tem que estar preparado quando os projetos começarem. Ah, mas isso vai demorar para acontecer. Olha só, olha só. O Moresk, por exemplo, estudante, está estudando, está atento, já pode começar a economizar ou a prospectar recursos. E veja, ah, mas eu não tenho dinheiro. Meu, então faça network e começa aqui, ó. Pô, viu? Ô, Joãozinho. Cara, tem um negócio legal aí, eu estou pensando e tal, investir em uma área legal e tal. Você não quer trabalhar comigo aqui, ser sós e tal. Pronto? Se você não tem recurso, quem sabe alguém da sua rede financeira tenha recurso. Meu amigo, meu amigo, networking vale mais do que dinheiro. Quanta gente que eu conheço, quanta gente que eu conheço que não tinha, não tinha o... O patroco. Tá? Não tinha o culpa-troco. E tá, ó, voando de jatinho particular. Eu juro pra vocês. Sabe por quê? Tinha contato, velho. Tinha contato. Tinha contato. O cara era comigo aqui e tal, meu amigo e tal. Viu, parceria aqui. Você, cara, tem o recurso, eu tenho conhecimento, eu sei de uma área nova. Meu, quando eu chego pra alguém e mostro um caminho novo, um oceano azul, e isso é muito claro, quando a pessoa consegue perceber um oceano azul de uma forma muito clara, quem que não vai querer investir junto com você? Quem não vai querer? Todo mundo vai querer. Então, meu amigo, networking vale mais do que dinheiro.